Vou mostrar a casa onde eu morei por muito tempo e onde é a rua do meu avô aqui. Tô bem em cima aqui ó, a rua Francisco Ferreira de Moraes. Eu tô a 248 metros e 76 metros de altura. Tô voltando ó, tá ventando muito. Viu Lorenzo? Então quando tá ventando ele dá mensagens aqui dizendo que o vento tá muito forte. Agora ele não disse, mas se você não respeitar o que ele te informa, você perde o trono. Tchau, tchau. Olha que legal. A bateria pode 33% e 20% tem que voltar senão 100% de rua. Vou gravar aqui a alveja, tá bem em cima da gente. Eu vou trazer ele bem pertinho demais. Vai, olha. Olha lá. Segura o controle. Você só vai fazer o seguinte, segura o controle. Você vai empurrar isso aqui só pra cima devagarzinho assim ó. Pra ir pra frente, tá? Olha lá onde ele tá indo e depois você vai lá na tela. Tanto nele e na tela. Vamos gravar aqui. Só nele. Só nele por enquanto. Só pra frente. Olha aí. Pode soltar? Agora você vai pra frente de novo. Ele já tá de frente pra nós. Pode vir. Olha pra tela. Não mexe mais aqui. Só se quiser soltar. Olha pra ele. Olha pra ele. Sempre pra ele e pra tela. Vem. Vem. O cara que acostuma só na tela. Não pede de novo. Aguante? É. Aqui ó. É a câmera. Pra baixo e pra cima. Que legal. Aqui. Arroba. Cagre pro Palatino. E quem tiver? Cagre pro Palatino? Em. Yeah. Isso aí. Tá. Assim. Tinha. Cagre pro Palatino. E você vê? Como você vê? É. Tinha mal. Eu penso. Então gente, hoje no My Day de hoje foi especial Porque a gente voou de Mavic Mini aqui O Leonel fez o primeiro voo dele de Mavic Pilotou um pouquinho, ensinei pra ele algumas coisas Que é o primeiro passo, aprender a fazer a segurança do voo O que pode e o que não pode E depois vai pilotando e tendo mais horas de voo Vai ficando mais craque E eu também, eu tenho um monte de limitações ainda Porque eu tenho poucas horas de voo Tenho que voar muito ainda Então Lorenzo, o que você gostou? O que você aprendeu? Fala para nós, o que você aprendeu a descer? Tem que ter um monte de satélite por perto Tem que ter a antena no controle ativado Tem que regular tudo do drone Tem que olhar as baterias Tem que olhar a bateria do celular Tem que olhar a bateria do controle E do drone Tem que olhar para a tela do celular e também para o drone Para você não perder de vista O que você, você gostou de pilotar? O que você sentiu? Que eu realizou um sonho Você realizou um sonho, falou que da hora, toca aí youtuber É nóis E o que a gente fala para os nossos seguidores? Se inscrever no canal e deixar um like Tá bom, tamo junto aí Fortalecer nossa amizade Se inscreva, compartilhe com seus amigos E como o Lorenzo disse, dê um Like